Glória a Deus! Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Ontem nós terminamos o nosso propósito de oração contra a ansiedade e hoje eu quero começar outro propósito, mas um propósito de oração para curas e libertações. Nós estaremos orando sete dias por curas e libertações. Pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de libertações. Eu quero que você compartilhe o máximo esta oração, este vídeo com essas pessoas para que nós possamos contemplar a glória de Deus na vida dessas pessoas através do que Deus vai fazer na vida delas. Muitos me relataram no propósito de oração contra a ansiedade que foram abençoadas, que venceram a ansiedade e neste propósito agora, muitos vão vencer, muitos serão curados e muitos serão libertos em nome de Jesus. Antes da nossa primeira oração, neste propósito, eu quero te entregar uma palavra que se encontra em Tiago, capítulo 5, verso 15, parte A, que diz assim, a oração da fé curará o enfermo. Em nome de Jesus eu quero fazer esta oração de fé e ao longo desses sete dias eu quero que você, em nome de Jesus, receba todas as ministrações e todas as orações. Você vai estar colocando a mão no lugar da enfermidade, no lugar onde você sente a dor, onde tem o caroço e pessoas vão entrar em contato comigo dizendo, pastor o caroço desapareceu, a enfermidade desapareceu. Glória a Deus, isso vai acontecer porque eu e você vamos clamar ao Senhor e fazer a oração da fé, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro momento, o primeiro dia de oração para que haja cura e haja libertação em nome de Jesus. Se você não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. Põe aí a mão no lugar da enfermidade, da dor, da inflamação, você vai receber agora a cura em nome de Jesus. Pai querido, Deus de poder e de graça, é a tua palavra que diz, a tua palavra diz que a oração da fé curará o enfermo. Eu quero iniciar este propósito de oração. Sete dias de oração para que haja, para que o Senhor venha curar e venha libertar pessoas. Pessoas que agora estão orando comigo, pessoas, meu Deus, que agora vai compartilhar também com outras pessoas e essas outras pessoas também receberão cura, também serão libertas. Meu Deus, em nome de Jesus, este propósito, que neste propósito que se inicia hoje, o Senhor venha curar pessoas. Ah, a quem clamaremos, a quem oraremos, se não o Senhor, Pai? O Senhor nos diz na tua palavra que somente a ti é que devemos orar e é isso que nós estamos fazendo e quero ser um profeta na vida deste homem, um profeta na vida desta mulher, um canal do Senhor, pelo qual o Senhor irá curar e pelo qual o Senhor irá libertar. Começa aí agora, Senhor, tocando nesta enfermidade, repreendendo este mal, dê ordem aos teus anjos para tocar nesta mulher, para tocar neste homem. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa sinta o anjo do Senhor ao lado dela, ao lado do Senhor, que esta presença seja nítida e que em nome de Jesus, toda enfermidade desapareça agora. Eu te dou uma ordem, enfermidade. Desapareça deste corpo, bate e vem tirada em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito maligno, que porventura tem perturbado esta vida, que tem, que porventura tem perturbado esta casa, bate e retirada, saia deste lugar, saia desta vida, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu abençoo a vida desta pessoa que ora comigo e ministro a cura, ministro a libertação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, que momento de oração poderoso. Olha, deixa eu falar algo para você. Compartilhe o máximo essa oração e abençoe outras pessoas. Muitas pessoas precisam de cura e precisam de libertação e nós estamos aqui iniciando este propósito de oração por curas e libertações. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser curadas e vão ser libertas. E você pode nos ajudar fazendo com que este vídeo se espalhe para muitas pessoas. Amanhã nós vamos estar no nosso segundo dia deste propósito e você não pode perder. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.